Asas da libertação, quantas vezes amedrontados, nos escondemos como uma pomba nas fendas dos penhascos no oculto das ladeiras, fugindo da fúria da tempestade que se armou contra nós, anunciando com seus muitos raios e trovões que será extremamente forte e pesada. Ali parados, olhando fixamente para o tempo, os acontecimentos da nossa vida começam como se fossem um filme a rodar em nossa mente e, de repente, cheios de fé e esperança, nos lembramos que essa não é a primeira tempestade que enfrentamos. Por muitas outras passamos e, em todas elas, o Senhor foi conosco, colocando no lugar as coisas que, com os seus ventos, retirou e repondo o que ela destruiu, cumprindo desta maneira a promessa de que nunca nos deixaria órfãos e desamparados pela sorte. Se hoje, teu coração está bombardeado pelas muitas provas, aflições e opressões da vida, saibas que Deus está olhando por ti e, no tempo certo, te assistirá, providenciando-te o socorro necessário, fazendo-te entender que, por um tempo, somos provados, contudo, nunca derrotados, testemunhando, testemunhando a conversão de nossas batalhas em lindas e portentosas obras a serem contadas, dando do fundo de nossa alma honra e glória ao Criador, aquele que tem profundo amor por cada um de nós. Por esta mensagem, Deus te traz uma resposta de paz ao teu coração, fruto de tuas orações. A mensagem é essa. Filhinho, esteja certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura te poderá separar do meu amor. Pois ele está alicerçado em Cristo Jesus, meu Filho amado, Teu intercessor, salvador e fiel pastor. Somente confia, a tempestade vai passar e a bonança chegará, e muito em breve sairás deste teu triste esconderijo, e batendo as asas da libertação, alegremente pousarás nos verdejantes galhos da belíssima árvore da tua vitória. Amém. 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 Amém.